Eu voltava pra mim de noite E uma coisa fica quieta A porta vai ser vista aberta E o meu olhar vai ficar quieta Na hora que você chegar E uma coisa fica quieta A porta vai ser vista aberta E o meu olhar vai ficar quieta Na hora que você chegar E o meu olhar vai ficar quieta